Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Faça declarações poderosas, Deus dá vida aos mortos e traz à existência aquilo que não existe. O que não existe aí? Hã? Começa a declarar, começa a trazer à existência o que não existe. O que não existe vai passar a existir. O que não é comum vai passar a ser comum. O que não existe vai passar a existir. Deus vai confiar nas suas mãos. Ele vai te colocar em lugar de honra. Ele vai confiar coisas grandes. Como diz a Bíblia, clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei. Coisas grandes e firmes que não sabes. Levante-se e busque a Deus com força. Todas as coisas são possíveis para Deus. Ele vai realizar o impossível na sua vida. Você precisa crer. Mais half-fix-feições. Verão, mais... E aí 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 O que é isso?